Oi pessoal, aqui é o Erico Rocha do Fórmula de Lançamento e Ignição Digital. Eu tô aqui pra dizer, pra dividir com você uma sacada que culminou, a compreensão dessa sacada culminou na criação de mais de 900 mil opt-ins, numa lista de e-mails, uma audiência de mais de 900 mil pessoas pra uma das minhas empresas e múltiplos sete dígitos, múltiplos sete dígitos de faturamento. Foi uma sacada, tá? Essa sacada foi a base pra criação das estratégias de marketing direto mais poderosas que existe, que é a bola de neve. Deixa eu te contar uma história de como é que eu consegui essa sacada. Em 2009, não, 2010, fevereiro de 2010, eu tava indo pro meu primeiro evento ao vivo nos Estados Unidos sobre marketing digital. E lá nesse evento ao vivo, cara, tava tudo transformando, tava tudo massa, tava tudo muito bem. A cada palestra a minha cabeça abria, eu conseguia ver coisas que eu não conseguia ver antes. Mas, é, uma palestra foi interessante no sentido que tinha um cara que tava subindo no palco, tá? E que eu não conhecia. Só que é o seguinte, imagina que você tem um herói, tá? Vamos supor que você tem um herói. Imagina que esse herói tem um herói, tá? Então, na minha época, o meu herói, ainda é, tá? Mas, ainda muito mais, era o Jeff Walker. Ele era o dono do evento, ele tava fazendo. E ele tinha convidado um outro cara que ele era o herói do Jeff Walker. E esse cara é um cara que na Inglaterra, nos Estados Unidos, chama Old School. É no sentido que ele foi um dos caras que foi um dos pioneiros no que foi esse estilo de marketing, de marketing direto, tá? Que gera marketing focado no resultado. E o nome desse cara era Jay Abraham, né? E eu não conhecia o Jay, né? Nunca tinha ouvido falar do Jay. Esse mundo de marketing, esse mundo de marketing, de performance, era novo pra mim. Mas esse Jay Abraham subiu no palco. Quando ele subiu no palco, eu sentia que todo mundo tava muito feliz de estar lá. Apesar de eu não entender quem era esse cara, o mundo entendi, a sala entendi. Era incrível. E o Jeff Walker e um outro cara muito grande também, vocês devem conhecer ou não, chama Eben Pagan, entrevistou o Jay Abraham ali sentado na cadeira. E conversa vai, conversa vem, algumas coisas que ele falava eu consegui entender, né? Porque, enfim, outras coisas não, né? Simplesmente assim. Mas teve uma pergunta que o Eben fez pra ele, né? Durante a entrevista, que mudou completamente o jeito que eu fiz marketing. Deu uma puta sacada, que foi a criação, que culminou na criação do Bola de Neve. Que é uma estratégia de marketing muito poderosa. Que foi a estratégia que eu usei pra criar 900 mil opt-ins, né? De pessoas que levantaram a mão e falaram assim, Eric, eu quero receber informação sobre leilões de imóveis. Que era o nicho que eu tava atuando e que eu executei essa estratégia. E o Eben perguntou pro Jay Abraham, que é esse papa, uma pergunta. Ele falou assim, Jay, é o seguinte, se você tivesse uma única lição pra ensinar pra esse pessoal aqui, não pudesse ensinar mais nada, qual seria? E assim, o Jay falou, ele não pensou, ele falou assim, ah, o que será isso? Não, tem mais uma, não, ele já cuspiu, ele já falou a lição de uma vez. Ele falou assim, eu ensinaria as pessoas a entenderem o que chama em inglês de Lifetime Value of a Customer. E que significa em português, quanto vale um cliente. O cálculo de quanto vale um cliente pra você no decorrer da vida dele. O que significa isso, tá? Significa o seguinte, quando o cliente faz uma transação com você, vamos supor que ele gasta X com você. E a gente intuitivamente, quem não tem um olho muito treinado, estratégico muito treinado, entende que o cliente, ah, eu tô fazendo X, né, e ele vale X pra mim naquele momento. E na verdade, um cliente que tá satisfeito, ele vai retornar e vai retornar e vai retornar. Então, quer dizer que um cliente não necessariamente vale X, né, ele vale mais que X, tá? A gente tem algumas métricas na minha empresa de quanto um cliente médio vale pra gente em um ano. Quanto cliente médio vale pra gente em cinco anos. Quanto cliente médio vale pra gente, enfim, a gente não tem mais que cinco anos, tá? Mas vai valer pra gente em dez anos. O que que significa isso? Significa o seguinte, se eu entendo completamente isso, tá? Eu sei que quando eu faço em média um cliente pra mim vale muito mais do que X, que é o valor da primeira transação. Pera aí, se um cliente meu, e essa foi a sacada que eu usei no ProLeilões pra construir essa lista, se um cliente meu vale mais do que X, tá? Vale mais do que X, que é o valor da primeira transação, Então, eu posso investir X, certo? Que é, eu posso investir X pra adquirir aquele cliente. Então, quer dizer que é o seguinte, eu posso fazer de tal forma que a primeira transação do meu negócio não retorne lucro pra mim. Então, as pessoas sempre tentam fazer com que a primeira transação do negócio retorne lucro, tá? E não tem nada de errado com isso, lucro é bom. Mas se você entender isso, as chances são que você pode gastar... Vamos supor que eu gastava metade de X pra adquirir um cliente no ProLeilões. Só que quando eu entendi isso, eu pude gastar mais pra adquirir um cliente, mais em, enfim, energia, mais em anúncios, mais em tudo, porque eu sabia que aquele cliente ia me retornar mais pra frente. Isso fazia com que eu performasse muito melhor que na época as pessoas que estavam anunciando naquela página. Por que o Eric pode pagar tanto pra um anúncio quando eu não posso? Como é que ele consegue isso? É simples entender isso. Tática do bolo de neve. E por que tática do bolo de neve? Porque cada vez mais você vai crescendo a sua audiência. Na primeira transação, você usa pra adquirir um cliente. E aí você sabe que, em média, o lucro vai vir na segunda e na terceira transação. Interessante isso, tá? Por que eu tô falando isso hoje pra você? E como é que você pode aplicar isso no seu negócio, tá? Primeiro é entender que a primeira transação, primeiro é entender que se você começar a calcular e cair a ficha, um cliente pode valer mais pra você, se você tem um bom produto, do que o X da primeira transação. Quer dizer que você pode usar uma tática do Jay Abraham que fala assim, break even today, break the bank tomorrow. Quer dizer, você não necessariamente precisa fazer lucro hoje na primeira transação. Se você entender essa, você vai acabar quebrando a banca, né? Quer dizer, arrebentando a boca do balão. Amanhã. Então, break even today, break the bank tomorrow. Eu fiz, eu tenho vários fornecedores, tá? Que me fornecem, me fornecem as várias coisas que a minha empresa precisa, tá? E um desses fornecedores entende, entendeu, foi a primeira vez que eu usei um desses fornecedores, tá? Ele entendeu, ele entendeu muito bem qual que é o valor da primeira transação do seu cliente. Se você fizer uma primeira transação legal, tá? Você vai, esse cliente vai tender a voltar, tá? E é o seguinte, a primeira transação do cliente custa, por quê? Você tem que investir em marketing, você tem que investir em energia, o cliente ainda não confia em você, tem um monte de coisa que custa, custa energia, custa... A segunda transação não custa muito. Você não precisa vender muito, o cliente já custa, não precisa dar nem muitas garantias, tá? Na segunda, terceira transação, quanto mais o cliente compra de você, mais lucro você tem, tá? Então quer dizer que a primeira transação é uma transação difícil, tá? E é tão difícil pra você quanto o cliente, tá? Então, esse primeiro... Então é na primeira transação que você tem que aplaticar o que eu falei num outro vídeo, né? O over deliver, entregar mais do que o cliente esperava, tá? Nessa primeira transação você tem que fazer tudo, é o melhor que você pode fazer. E pode ser que nessa primeira transação você nem faça dinheiro, Mas se você conseguir construir uma base de boas primeiras transações, você nunca vai mais precisar procurar cliente lá pra frente, porque a primeira transação é como se fosse uma semente, tá? É uma semente que você planta. E se você cuidar bem daquela semente, ela vai virar uma árvore, vai virar... Enfim, teve... Ontem mesmo eu tive um fornecedor meu que praticou uma primeira transação que eu não gostei muito, fiquei chateado, tá? As chances são que na primeira transação você entende mais daquela transação do que o seu próprio cliente, sabe? Porque o cliente quando vai fazer a primeira transação, vamos supor que você vai contratar um sorveteiro, tá? O cara faz sorvete faz muito tempo, ele entende o que é fazer sorvete. Quando você vai contratar um sorveteiro, que é o cliente, pela primeira vez, você não entende isso, você tá cheio de inseguranças, você tá cheio de medos, tá? E nessa primeira transação você como fornecedor, se você for um fornecedor, tá? Você tá numa posição melhor de fazer um benefício pro seu cliente. O que eu quero dizer? Esse cara veio pra mim, a gente desentendeu, né? Enfim, desentendeu, teve uma discordância. E o que ele fez? Ele usou letra miúda de contrato pra forçar a sua opinião, pra tá certo, forçar a sua opinião. E, enfim, fazer a transação. O que aconteceu? Ele forçou a opinião dele na minuta de contrato. Eu acatei, porque a gente tem uma política de integridade muito grande na nossa empresa. A gente vai atacar, acatar. Ele vai pegar o dinheiro da primeira transação dele, mas ele não vai ver o meu dinheiro nunca mais. Não como cliente. E o fato dele querer cobrar um pouco a mais aqui e ali, não era nem financeiramente o que tava em jogo pra mim. O que tava em jogo era o tipo de pessoa que eu quero trabalhar no futuro. De pessoa que eu posso confiar. O fato é o seguinte, na primeira transação você tem uma posição muito melhor do que o seu cliente pra fazer o bem pra ele. E por muitas vezes você vai tá preferir tá certo do que simplesmente causar um benefício pro seu cliente, tá? Você tem mais responsabilidade. É que nem quando um carro atropela um pedestre, tá? Não importa o que aconteça. O carro tem sempre mais responsabilidade porque ele tá numa posição de poder maior. É uma posição de responsabilidade maior. É que nem quando você bate na traseira de alguém, tá? Você tá numa posição de poder maior, uma posição de posição maior. Então, antes desse vídeo acabar, eu queria que você fizesse uma coisa, tá? Primeira coisa que eu queria que você fizesse, eu queria que você fizesse duas coisas, tá? Isso é muito legal. Primeira coisa, assine o meu canal do YouTube. Se você acha que essas informações que você tá recebendo são relevantes, que tem uma bola, basta você assinar. Segunda coisa, eu quero que você pegue um papel ou seu celular e anote o seguinte, tá? Pega um produto da sua linha de produtos, tá? Não precisa ser muito. Eu não quero que você transforme da noite pro dia, tá? Eu quero que você faça alguma coisa que cresça o seu negócio, uma pequena ação, tá? Então, pega um produto da sua linha de produtos, tá? Escreve três coisas, e você não precisa fazer, mas escreve três coisas que você poderia entregar a mais nesse produto pra transformar essa primeira transação, essa primeira transa, o meu irmão começa a falar, essa primeira transa, primeira transação com o seu cliente, um orgasmo pra ele. O que que você pode fazer, sério, pra transformar essa primeira transação com o seu cliente naquela linha de produtos, tá? Um orgasmo pra ele. E eu tô falando pra três, se você quiser ser um cara que é um over-activer, né? Um over-activer, três coisas pra você transformar essa primeira transação num orgasmo múltiplo pra ele. Se você anota isso, você não vai conseguir transformar isso em todas as linhas do seu produto, tudo, vai custar tempo, vai custar dinheiro, vai custar energia. Mas se você simplesmente conseguir provocar um orgasmo múltiplo no seu cliente na primeira transação, acredite, ele vai tá sempre com você. Evite tentar, a primeira transação é muito importante, evite tentar tirar o último centavo do seu cliente na primeira transação dele, tá? Evite tentar fazer isso. Eu acredito que o seu negócio vai crescer mais se você tentar estrategicamente, tá? Estratégicamente conseguir provocar um orgasmo múltiplo pra ele. E é um esforço consciente, tá? Não vai ser com o seu produto, você vai ter que praticar o over-delivery, você vai ter que gastar energia, você vai ter que gastar tempo, mas investe na primeira transação com o seu cliente. Provoque um orgasmo múltiplo nele. Então é isso aí, gente. Um grande abraço e eu te vejo no próximo vídeo amanhã.